O César já tá na pista, o vermelho se prepara Com o fuzil do mano certo, tá fazendo chuva e bala Nova culto toma bola, agora só falta o F O Astro Zangue e o Chapota, é chuva de liberdade Os amigos da maré, e o escuro vermelho da nova É melhor meter no pé, noventa do rajadão Pente de ser e grocado, eu tento acarar nossa troca É só coro com força, moleque toma Tá bom, pasta, mó lazer, escutando o colibri Cantando, é TCP, é TCP, é TCP Hoje a bala vai comer, é TCP, é TCP O vermelho sai voado, e aqui é vários fuzil A tropa vai avançar, esse é o bonde do pio Morador não aguenta mais, os vermelhos com o vermelho Todo dia na defesa, sempre entre desespero O César quer dar um baixo, acabar com o sofrimento Tô bora lá da defesa, que já dura algum tempo Vamos invadir a nova, cada dica do manão Expulsar o escuro vermelho, que toma o parco união Vamos invadir a nova, cada dica do manão Expulsar o escuro vermelho, que toma o parco união Que o César tá pesadão, ele tem disposição A tropa tá violenta, geral de fuzil na mão Aguardando só o César, para a tropa avançar Acabar com o escuro vermelho, da maré vou me expulsar Que é só moleque guerreiro, vão de mira e tiroteio O César é destemido, da maré pro mundo inteiro O César é destemido, é o TK da maré, hein? Os amigos do BS conversaram e resolveram Vamos tomar a nova, vai virar tudo terceiro Porque os moradores, estão sendo esculachados E nenhum morador daqui pode passar pro outro lado Na semana retrasada, olha o que aconteceu O amigo foi dar um rolé e felizmente faleceu Eu fico indignado, porque pode acontecer Ele não era nada, mataram ele por quê? Esse é papel de criança, não é papel de bandido Mataram o trabalhador, não ganharam nada com isso É assim ó Se liga verme, que eu tô falando sério Se boiar no BS, vai parar no necrotério Se liga verme, que eu tô falando sério Se boiar no pinheiro, vai parar no necrotério Se liga verme, que eu tô falando sério Se liga verme, que eu tô falando sério Se boiar no BS, vai... Vai, cadê o moleque do B, cadê o moleque do S Cadê o moleque do B e do S, cadê o moleque do BS É o TK da Maré, é 2020, mané Então... Foi fuma BR3, a Maré sempre tá brabo Tá virando pandemia e as novinhas quer dar um capo A ideia evoluiu, viajou até pra fora Pirô da BJ, BR3, tá na moda Pirô da BJ, BR3, tá... Apertadinho tipo cigarro, as novinhas vão querer Não tem estimulante, melhor pra poder fudir Apertadinho tipo cigarro, as novinhas vão querer Não tem estimulante Então... Todo dia eu tô desenvolvendo Sabe que no crime a gente sempre tá prendendo Se bater de frente com o César eu só lamento Vai ficar de pedra de fudido de exemplo E sempre... Amamento a nossa tropa tem É o jogo com o seu ciclo e a nossa tropa é mais de cem Carrapato e o Pesco, o maconheiro é o caça-trem É de boi, o Colômbia, o moleque atira a pé É o TCP, levanta-me com o alto Só quem for criminoso é o inimigo do Estado Levanta-me com o alto Só quem for criminoso é o inimigo do Estado Demora, demora Hoje é dia de aventura É dia de cachorrada Faço um grupo no WhatsApp E coloco só danada Que ela veio jogar pra mim Só porque eu sou filhotinho Traz a bucha na U-head E as garrafas que é de gin Já mandei buscar no shopping Hoje eu quero traje novo Chamei só selecionado E vai trate no capô Chegou o fim de semana Então vamo marolar Foda-se com o ônibus Hoje eu quero embrasar Já mandei o pedal na rua Já bato o BR3 A tensão todinha é nossa Porque hoje é nossa vez Sente o cheiro do perfume Chamarisco de piranha É combinação perfeita Quando eu tô espirrando lança Tá com foto no Estado No Face só procurado Eu sou chato, marolento Porque eu sou requisitado Tá com foto no Estado No Face só procurado Eu sou chato, marolento Porque eu sou requisitado Eu sou chato, marolento Hoje eu quero que se foda Porque hoje a noite é nossa Prepara a jota Porque vai piroca grossa Elas gostam de aventura Elas querem ostentação Copa do César Vai tacar piroca dão